Não sei o que aconteceu, tu mexes comigo Estás em tudo o que é meu, parece castigo Não sei o que se passou, mas está deste jeito Teu corpo me enfeitiçou, não durmo direito És uma sola ardente, loucura e sedução Teu sorriso quente, seduz meu coração Ando louco por ti, perdido por amor És meu princípio e fim, à luz do meu farol Ando louco por ti, perdido no teu prazer És o melhor de mim, preciso de te ver Ando louco por ti Ando louco por ti Não sei o que aconteceu, tu mexes comigo És a estrela do meu céu, o meu maior vício Não sei o que se passou, mas está deste jeito Teu olhar me embriagou, eu quero o teu anjo És uma sola ardente, loucura e sedução Teu sorriso quente, seduz meu coração Ando louco por ti, perdido no teu prazer 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 Ando louco por ti, perdido por amor Ando louco por ti, perdido no teu prazer Que a palavra saudade Se resumisse a ti tanta dor Até parece mentira Não te ter na minha vida Tudo o que eu tenho de ti E o nosso amor Juro por ti, perdido no teu prazer Juro por tudo na vida Que não desisto de ti E ainda acredito que vais voltar para mim Mesmo longe de mim Tu vais estar sempre aqui Em tudo o que eu faço na vida Em tudo o que eu faço na vida Tua imagem não será esquecida Mesmo longe de mim Sei que não é o fim Mesmo que esta saudade Tu me mate Que esta dor no meu peito Não passe E ainda acredito que um dia eu vou estar contigo Nunca pensei que um dia As letras e as melodias Forçam escritas somente para ti Sim, cada manhã me levanto É graças a ti meu anjo Morto por dentro mas sempre a sorrir Juro por tudo na vida Juro por tudo na vida Que não desisto de ti E ainda acredito que vais voltar para mim Mesmo longe de mim Tu vais estar sempre aqui Em tudo o que eu faço na vida Tua imagem não será esquecida Mesmo longe de mim Sei que não é o fim Mesmo que esta saudade me mate Esta dor no meu peito não passe E ainda acredito que um dia eu vou estar contigo Mesmo longe de mim Mesmo longe de mim Tu vais estar sempre aqui Em tudo o que eu faço na vida Tua imagem não será esquecida Mesmo longe de mim Mesmo longe de mim Sei que não é o fim Mesmo que esta saudade me mate Este dor no meu peito não passe Ainda acredito que um dia eu vou estar contigo E ainda acredito que um dia eu vou estar contigo E ainda acredito que um dia eu vou estar contigo E ainda acredito que um dia eu vou estar contigo Estes aqui Tudo fica tão diferente Só quando estas comigo é que sou feliz Quero-te pra ser Tu és o meu troféu Sonho de mulher Meu corpo enlouquece ao tocar a tua pele Meu coração despara sempre que te tenho aqui comigo Tu és o meu refúgio Meu bem e meu mal Tu despertas em mim Meu lado animal Eu fico ensinado quando estou contigo É sobrenatural Nosso amor achando fogo imortal Por adenalina um sonho tão real Tu iluminaste a minha vida É sobrenatural Nosso amor é fogo tão especial Por adenalina um ano fatal Um paixão que jamais será esquecida É sobrenatural É sobrenatural Quando estou no meu quarto e não estás aqui Tudo parece vazio Só quando estou contigo é que sou feliz Quero estar contigo Tu és o meu troféu Sonho de mulher Meu corpo enlouquece ao tocar a tua pele Meu coração despara sempre que te tenho aqui comigo Tu és o meu refúgio Meu bem e meu mal Tu despertas em mim Meu lado animal Eu fico ensinado quando estou contigo É sobrenatural Nosso amor achando fogo imortal Por adenalina um sonho tão real Tu iluminaste a minha vida É sobrenatural Nosso amor é fogo tão especial Por adenalina um ano fatal Um paixão que jamais será esquecida É sobrenatural Música Música É sobrenatural Nosso amor achando fogo imortal Nosso amor achando fogo imortal Por adenalina um sonho tão real É sobrenatural É sobrenatural É sobrenatural Música Quantas vezes me perdi Na solidão que aqui ficou Só Deus sabe o quanto sofro por ti Música Quantas vezes eu tentei Ser feliz mas me enganei Dói demais saber que não estás aqui Diz-me o que eu vou fazer Não te posso perder Pois sem ti a vida já não faz sentido Para voltar a te ter De tudo irei fazer Eu só quero o teu perdão ficar contigo Só Deus sabe o que eu choro Só Deus sabe o que eu sofro E o que eu trago em meu peito E o que eu trago em meu peito Ando feito mendigo a mendigar o teu amor Tantas noites eu chorei Ao lembrar-me de nós dois Só Deus sabe o amor que eu sinto por ti Quantas vezes eu tentei Quantas vezes eu tentei De esquecer-me já não sei Se o meu coração irá resistir Diz-me o que eu vou fazer Não te posso perder Pois sem ti a vida já não faz sentido Voltar a te ter Voltar a te ter De tudo irei fazer Eu só quero o teu perdão ficar contigo Só Deus sabe o que eu choro Só Deus sabe o que eu choro Só Deus sabe o que eu sofro E de tanto te amar até me esqueço de quem sou Só Deus sabe o que eu sinto E o que eu trago em meu peito Ando feito mendigo a mendigar o teu amor Só Deus sabe o que eu sinto E o que eu trago em meu peito E de tanto te amar até me esqueço de quem sou Só Deus sabe o que eu sinto Só Deus sabe o que eu choro Só Deus sabe o que eu sofro E de tanto te amar até me esqueço de quem sou Só Deus sabe o que eu sinto E o que eu trago em meu peito Ando feito mendigo a mendigar o teu amor Ensinaste-me a lutar Meu passado apagar E hoje estou aqui Tão perdido eu andei Feito um louco sem ninguém Mas o destino trouxe-te a mim Te olhar me enfeitiçou E a minha dor se acalmou E a ti eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens no coração vagabundo Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Se és tu Que me combata e me guia no caminho Essa chama que me aquece o coração Contigo eu mudei Minha dor ultrapassei Minha dor ultrapassei E hoje sou feliz Tão perdido eu andei Feito um louco sem ninguém Mas o destino trouxe-te a mim Te olhar me enfeitiçou E a minha dor E a minha dor E a ti eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens meu coração vagabundo Se és tu Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Se és tu Que me combata e me guia no caminho Essa chama que me aquece o coração E o olhar me enfeitiçou E a minha dor se acalmou E o dia eu me entreguei E agora eu já sei A razão de tu estares aqui Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens meu coração vagabundo Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo Eu vivo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Se és tu Que me combata e me guia no caminho E a sua rainha Tu és a rainha do meu mundo E só tu tens meu coração vagabundo Se és tu Que me ilumine cada dia que eu vivo E a sua rainha do meu mundo Tu és verdadeira companheira Só tu és o amor para a vida inteira Se és tu Que me combata e me guia no caminho E essa chama que me guia no meu coração Oh 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 Tenho não pensar que tens alguém em meu lugar Eu tentei até mentir a este pobre coração Procurei viver assim, mas dou-lhe tanto estar sem ti Choro quando a rádio toca nossa canção Mas eu li em teu olhar que tu pensas sempre em mim Sou aqui o teu lugar, por isso te peço Houve o teu coração Não digas que entre nós já não há amor e paixão As noites de loucura já não dá para esquecer As noites de loucura já não há amor e paixão Ouve o teu coração Não digas que já vamo e se irás voltar para mim Se tudo o que erramos já não dá para mudar Então volta amor, vamos recomeçar Eu tentei viver Sem ti Mas tu és parte de mim O meu mundo não tem cor Se tu não estás aqui Tudo me lembra de ti Vai para onde for Estás sempre em meu pensamento Meu grande amor Mas eu li em teu olhar Que tu pensas sempre em mim Só aqui é o teu lugar Por isso te peço Ouvo o teu coração Não digas que entre nós Já não há amor e paixão As noites de loucura Já não dá para esquecer As subvenções marcadas de prazer Ouvo o teu coração Não digas que jamais irás voltar para mim Se tudo que errar Já não dá para mudar Então volta amor Estamos a começar Ouvo o teu coração Ouvo o teu coração Volta para mim Ouvo o teu coração Ouvo o teu coração Como é que estás Juro que só queria ouvir de novo A tua voz Dá-me só este minuto Não desligas Deixa-me falar-te de mim E a contar como é que eu estou Depois de ti Como é que vais Depois de tantos anos separados Ainda estou preso a ti Será que por algum instante Eu fui a saudade Que tu ainda és bem Ou se é loucura Ou se é loucura Eu penso é que um dia Ainda vais voltar Em cada amanhecer Ainda te sinto aqui Tão difícil dizer E aceitar que te perdi Eu queria esquecer-me De ti E gritar ao mundo Sem dor Mas por mais que eu tento esquecer Meu olhar não consegue Mentir Eu queria esquecer-me De ti E gritar ao mundo Sem dor Mas por mais que eu tento esquecer Meu olhar não consegue Meu olhar não consegue Meu olhar não consegue Eu queria esquecer-me 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 E gritar ao mundo Sem dor Mas por mais que eu tento esquecer-me Eu queria esquecer-me Eu queria esquecer-me Eu queria esquecer-me Eu queria esquecer-me De ti E gritar ao mundo Sem dor Mas por mais que eu tento esquecer-me Meu olhar não consegue Eu queria esquecer-me Meu olhar não consegue Eu queria esquecer-me 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 Quando dizia sofrendo o que o Papa achava Agora que são mais crescidos eu tenho a certeza Que têm orgulho de mim e de vocês também Nós somos confidentes, sempre os melhores amigos Só que o mundo se vence com os amplidos filhos Nós somos confidentes, fiel e unidos Eu sei que posso ter para sempre o vosso amor, o vosso carinho Nós somos mais que Pai e Filhos Agradeço a Deus por vos ter sempre lá em minha vida Vocês são o melhor presente que o céu me enviou Mas são nós de ser para vocês um herói Pai perfeito Mas juro que sempre tentei fazer o meu melhor Meus filhos confesso que às vezes sofria em silêncio Quando vos dizia outra vez que esta noite eu não estou Às vezes eu sinto uma culpa que invade o meu peito Mas quando sinto o vosso abraço acaba é estado Nós somos confidentes, sempre os melhores amigos Só que o mundo se vence com o vosso amor, queridos filhos Nós somos confidentes, fiel e unidos Eu sei que posso ter para sempre o vosso amor, o vosso carinho Nós somos mais que Pai e Filhos Eu sei que posso ter para sempre o vosso amor, o vosso amor, o vosso amor Nós somos mais que Pai e Filhos Nós somos confidentes, sempre os melhores amigos Nós somos confidentes, sempre os melhores amigos Só que o mundo se vence com o vosso amor, o vosso amor, o vosso carinho Nós somos confidentes, fiel e unidos Sei que posso ter para sempre o vosso amor, o vosso carinho Nós somos mais que Pai e Filhos Se eu te ligar, será que tu me ouvirás? E te pedisse para esquecer as noites e aquele dia Em que eu te magoei, quando de ti duvidei E o que eu já sofri, até de mim me esqueci Agora diz-me como é que eu faço? Se não sei viver sem ti Volta, não desistas do nosso caminho Todo amor Todo amor que me davas eu não merecia Era todo amor que só o teu corpo sentia E foi tanto a dor que deixaste na minha cama Volta por favor Volta por favor Que a minha saudade te chama Eu não quero ficar Ficar Longe de ti Que ela começar de novo Mas não sem ti No escudo da sala bebo um copo de vinho E com a minha guitarra só me lembro do teu sorriso Como pude duvidar Como pude duvidar Que sem ti seria feliz E o que eu já sofri Até de mim me esqueci Agora diz-me Agora diz-me como é que eu faço? Se não sei viver sem ti Volta, não desistas do nosso caminho Tanto amor que me davas eu não merecia Era tanto amor que só no teu corpo eu sentia E foi tanto a dor que deixaste na minha cama Volta por favor Que a minha saudade te chama Eu não quero ficar Longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Tanto amor que me davas eu não merecia Era tanto amor que só no teu corpo eu sentia E foi tanto a dor que deixaste na minha cama Volta por favor que a minha saudade te chama Eu não quero ficar longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Eu não quero ficar longe de ti Eu não quero ficar longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Mas não sem ti Mexe teu corpo Teus lábios Não sei como evitar esse teu jeito Estou louco Vou-me condenar Mexe teu corpo Não sei como negar então Mexe estou louco Estou louco para te amar Mexe teu corpo Que o mundo vai parar então Mexe estou louco Mexe estou louco Quando eu lorava que jamais podias voltar Mexe estou louco Quando eu lorava que jamais podias volver Essa cintura que me hace vibrar Mexe o teu corpo Ouça como negar então Mexe, estou louco Estou louco para te amar Mas eu não consigo resistir Esse teu fogo deixa de brincar Pena mais um copo de esquicol E deixa o tempo que ele vai parar Nunca foi o segredo que tem Nós há uma boa barreira de querer e amar Dizes que sou teu A toda hora sobra dominas o meu pensar Que esse teu corpo esculpido Um dia vai acabar E eu deslizo Um sonho Que ainda me vai matar Venha por cima de mim Vai mexendo devagar Que esse teu corpo suado Só me leva a viajar Mueve teu corpo É algo que eu não posso evitar Mueve teu corpo Essa cintura que me faz vibrar Mueve teu corpo Isto não vai parar Mueve teu corpo Por minha segurança Mexe teu corpo Não sei como negar um cano Mexe, estou louco Estou louco para te amar Mexe teu corpo Que o mundo vai parar então Mexe, estou louco Que se me sou delirante E se vino a fusión España-Portugal Dímelo Leandro Oye Yo soy Leo Guma Má 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 La mano fuerte Dímelo BH Zumba Má 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 Má